Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês. Eu estou aqui no setor verde do Modo Centro Santa Cruz e eu vim até a L-Boy Camisas Infantil Masculina, gente. Ela trabalha aqui com uma coleção incrível em camisas masculina e infantil juvenil. Vamos conferir aqui o vídeo comigo. Fica até o finalzinho. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra sempre deixar a poder dar as novidades. Olha só, gente. Vamos iniciando, mostrando aqui essas lindas camisas. Amiga, isso aqui é modelo novo, né? É. Modelo novo. Olha só, gente, essa manguinha. Olha só, gente, com esse punho bem diferenciado. Olha que linda essa camisa. Gola Polo. Amiga, fica de quanto essas camisas? R$ 7,00. R$ 7,00, gente. Olha que baratinho. R$ 7,00. Somente isso. Veste que tamanho, amiga? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 anos. Olha só o diferencial desse outro modelo, ó. Do jeito que fica o punho, fica aqui, ó, na camisa. Ó, que linda ela. Variedade em cores, viu, gente? A mercadoria dela custa apenas R$ 7,00. Ela é que malha, amiga? Malha fria. Ela é malha fria, viu, gente? Uma malha muito boa. A mercadoria dela é bem feitinha, bem costurada. Olha só isso, ó. Bem feita, bem costurada. E custando apenas R$ 7,00. Também tem com bordadinho. Olha só esse punho. Que lindo, ó. Olha só, gente. Esse punho já é bem diferenciado, ó. Que lindo ele. Com bordadinho, a linha, viu? E custando apenas R$ 7,00. Aí tem ela também com estampa aqui na frente, ó. Com estampa na frente e também com um punho lindo, ó. Maravilhosa essa camisa. Custando apenas R$ 7,00. Gola, pola, vestindo. Dois, quatro, seis, oito e dez anos, né? Muito bom, viu, gente? Variedade de cores. Olha só, vamos mostrar pra vocês sobre o casaco que ela tem. Fica de quanto, amiga, os casacos? Nove reais, gente, os casacos. Vai de que tamanho, amiga? Dois, quatro e seis. Dois, quatro e seis anos. A gente tem um feminino e um masculino, né? E aqui são as camisas que a gente mostrou de R$ 7,00, né? Qualquer uma fica de sete. É. Vestindo dois, quatro, seis, oito e dez anos, viu, gente? Modelo novo, amiga, aqui com o pessoal. Essa aqui é? É. Essa daqui, ó, gente. É modelo novo. Olha só, ela tem uma etiqueta de couro, né, amiga? É. Com a etiqueta de couro, olha só, gente. Que linda. É um diferencial e é novidades, viu? E fica de R$ 7,00. Qualquer camisa, os golo a polo, malha fria. Tamanho dois, quatro, seis, oito e dez anos. Tem a lisa, tem estampada, tem com listra. Muita variedade aí para os clientes. E também tem um casaquinho que fica de R$ 9,00, viu, gente? O casaquinho fica de R$ 9,00. Olha só, gente. Sempre, toda semana, ela tem cores e estampas novas, viu? Bem variado, bem surtido. A mercadoria dela vai entrega para qualquer lugar do Brasil, né, amiga? A partir de quantas peças vocês fazem o envio? A partir de 30 peças, ela entrega em excursão, transportadora, faz correios. Só não faz o correio, excursão, transportadora a partir de 30. E entrega em box a partir de 20, certo? As 30 peças vão poder variar entre camisas, casarros, né? Entre aí tamanhos, é bem surtido. Também os modelinhos, certo? O cítico é liso, estampado de listra. Então, vamos comprar, vamos adquirir, vamos fazer o pedido, hein, gente? Corre já, adquira de vocês. Zaps para contato é 819-9116-7913, certo? Vendas presenciais aqui no Setor Verde do Modo Centro Santa Cruz, Ruaí. O box é em novo endereço, que o box dela, o box dela é 78, viu, gente? Vamos mostrar aqui, ó, o box 78 da Ruaí, no Setor Verde, Modo Centro Santa Cruz. Entre em contato com ela, gente, é parceira do canal, faz tempo, desde o início, viu? Super confiável, entrega a mercadoria dela tudo certinha. Então, é isso aí, meus amores. Entre em contato com ela, adquira já de vocês, estoca a loja, porque é dia das crianças, tá se aproximando, né? E quem é que não quer uma linda camisa dessa aí, igual a polo, pra colocar na sua loja? Ah, tá bom, gente, entre em contato com ela e garanto já de vocês, tá bom? Corre já, faça o seu pedido. Tchau, tchau, ficam todos com Deus. Boa se compra aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!